Os resultados do Enem deixam claro que a educação no Brasil está melhorando em ritmo lento e as escolas públicas continuam com desempenho muito baixo. Um milhão de estudantes que estavam concluindo o segundo grau no ano passado fizeram as provas e mais de 80% deles eram de escolas públicas. E das 20 escolas com as piores médias, todas são públicas. Entre as 20 escolas com as melhores médias, 18 são privadas e as duas públicas são vinculadas a universidades federais. É o caso do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, a escola pública com a melhor nota no Enem. Outras escolas públicas bem avaliadas pertencem a instituições tradicionais ou apostam na dedicação dos professores e no envolvimento da família. É o caso do Colégio Militar de Belo Horizonte. E o Colégio Setor Leste, a escola pública de Brasília, que teve a melhor nota no Enem. O que faz a diferença aqui é a gestão mesmo, é a participação de todos no mesmo processo. O governo admite que precisa investir muito mais. O ministro da Educação diz que o investimento por aluno de escola pública dobrou na última década e que o desempenho deles melhorou. Realmente a nota média dos alunos na prova objetiva subiu 10 pontos. Mas isso não resolve o problema. Nós precisamos evoluir cerca de 100 pontos para estarmos numa situação de desenvolvimento educacional satisfatório. Educação não é gasto, educação é investimento. E se não há investimento, não tem milagre. Os países que têm avançado em educação são países que têm demonstrado capacidade e coragem política de investir forte em educação. E de todos os principais investimentos, o principal deles é valorizar os professores. Na página do Jornal da Globo na internet, você confere a relação completa das notas das escolas em todo o país.